A Palavra de Vida Eterna No Evangelho de São Mateus capítulo 5, versículos 20 a 26 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus Vós não entrareis no reino dos céus Vós ouviste o que foi dito aos antigos Não matarás Quem matar será condenado pelo tribunal Eu porém vos digo Todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar E ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti Deixa tua oferta ali diante do altar E vai primeiro reconciliar-te com teu irmão Só então vai apresentar a tua oferta Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal Senão o adversário te entregará ao juiz O juiz te entregará ao oficial de justiça E tu serás jogado na prisão Em verdade eu te digo Dali não sairás enquanto não pagares o último centavo Nós temos obrigações a cumprir Observar as leis Viver como cidadãos ou cidadãs Na sociedade Tratar bem as pessoas Cumprimentar, dizer por favor, muito obrigado Todas normas muito interessantes E que até um pagão é capaz de viver Mas a palavra de Jesus é muito forte Se a vossa justiça não for maior Não entrareis no reino dos céus Ir além Em outras partes do evangelho Ele vai dizer Quantas vezes eu vou perdoar? Sete vezes? Não, setenta vezes, sete vezes Dar a vida pelo próximo Fazer tudo aquilo que os outros Desejariam que nós Fizéssemos ou que nós desejaríamos Que os outros fizessem a nós Daí por diante Ir além das medidas humanas Ir além da boa educação Ou das normas de civilidade Fazer mais Este mais É o segredo do cristão É palavra de vida eterna Não, setenta vezes, 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 setenta vezes setenta vezes setenta vezes, setenta vezes setenta vezes, setenta vezes setenta vezes, setenta vezes